Olá a todos, bem-vindos de volta a série de tutoriais sobre Blueprints. E no vídeo de hoje vamos dar uma rápida introdução aos tipos de variáveis dentro da Unreal Engine 5. Anteriormente vimos alguns conceitos básicos de Blueprints e criamos algumas lógicas básicas que aplicamos em luzes. Agora está na hora de avançarmos mais e deixar as coisas um pouco mais complexas. E a maneira que vamos fazer isso é usando as variáveis, que basicamente são informações que podemos criar e armazenar no projeto, no qual podemos utilizar para controlar como as coisas devem se comportar. Isso tanto nos seus jogos como também nas cenas que criar. E há muitos tipos de variáveis diferentes. Nesse vídeo darei uma breve introdução nas variáveis mais comuns. E nos próximos vídeos iremos para a prática e explicarei como podemos usar cada uma das variáveis. Lembrando que o conceito de variáveis é comum em todas as linguagens de programação. Então vamos em frente e abrir o Level Blueprint. Vamos dar uma olhada em algumas variáveis que temos disponíveis para trabalharmos. Aqui no lado esquerdo encontramos a guia de variáveis. E para criar uma basta pressionar esse botãozinho de adicionar. Aparecerá uma nova variável e a partir daqui podemos dar o nome que quisermos. Vou colocar de variável teste. Com a variável criada podemos agora selecionar e em seu painel de detalhes aqui no lado direito você conseguirá ver todas as informações relacionadas ao tipo da variável que podemos modificar. Mas não entrarei no mérito desses parâmetros agora pois é algo que iremos nos familiarizando no decorrer da série na medida que fomos trabalhando com essas variáveis. O que é mais importante no momento são os tipos de variáveis. E é bem aqui nessa seção tipo de variável onde podemos selecionar qual tipo de variável que queremos utilizar. No momento está em vermelho pois por padrão quando criamos uma variável há um real no sugerio boolean. E é uma variável usada para fazer condições no código como verdadeiro ou falso. E para cada uma dessas variáveis terá funções e usos diferentes. Vamos primeiro nos familiarizar com as variáveis mais comuns. Irei explicar brevemente a diferença entre elas. Seguindo em frente temos o byte. Lembrando que sempre que alterarmos o tipo de variável temos que compilar para podermos ter acesso aos seus valores. Aqui na variável byte basicamente podemos armazenar números inteiros porém somente entre 0 a 255. Ela não é tão usual dificilmente vamos usar ela pois logo em seguida temos o integer. Aqui também podemos armazenar somente números inteiros. Mas sem esse limite pode ser qualquer número inteiro positivo ou negativo. Mas nada de números decimais aqui. Os números decimais ficam para o próximo tipo de variável o float. A diferença entre o float e o integer é que aqui sim podemos usar números decimais. E usar números decimais nos dá um pouco mais de controle. Temos usos diferentes para essas variáveis nos códigos. Seguindo para a próxima temos a variável name que basicamente é para nomes. Ao compilar podemos armazenar valores de texto. E é muito semelhante as próximas duas variáveis que também são voltadas para armazenamento de textos. Até as cores são parecidas. Mais a frente veremos diferentes usos para essas variáveis de texto. Seguindo de frente temos o vetor. Que essencialmente é um conjunto de três valores x, y e z. Poderiam ser valores como uma coordenada, valores para cores tipo RGB. Poderiam ser várias coisas. Também iremos nos familiarizando com o tempo na medida que formos trabalhando. E em seguida temos o rotator. Onde também podemos armazenar três valores. Mas nesse caso o x, y e z representam as informações de rotação do objeto. O x seria o valor de giro, girando em torno do eixo x. O y seria a inclinação, que é o giro em torno do eixo y. E o z seria esse valor de guinada, que é o giro em torno do eixo z. Lembrando que aqui na Unreal o eixo x sempre terá cor vermelha. O eixo y sempre terá cor verde e o z terá cor azul. Informação importante. E por último, logo abaixo temos o transform. Que basicamente é a junção das três informações. Localização, rotação e escala. A escala também tem três informações porque também podemos escalonar nos três eixos. X, y e z. No transform podemos armazenar todos os novos valores de uma vez. Como também alterar quando quisermos através de programação. Veremos vários usos para essas variáveis na medida que avançamos na série. Agora eu vou mostrar como que podemos usar as variáveis em nossos códigos. E é bem fácil. Depois que criarmos qualquer variável, podemos arrastar diretamente para o gráfico. E aparecerá duas opções. O get e o set. Com o get, conseguimos obter o valor atual da variável para podermos usar ou modificar futuramente. E o set seria como uma função, usada para alterar o valor da variável para o que quisermos. Relembrando dos conceitos do segundo vídeo, o get funciona como um objeto e o set como uma ação. E um atalho rápido para chamar esses nodes seria arrastar segurando o control ou alt. Pois arrastando a variável segurando o control, obtemos diretamente o get. E arrastando segurando o alt, obtemos diretamente o set. Já fica a dica. Nos próximos vídeos, iremos começar a trabalhar com essas variáveis na prática. Para termos um melhor entendimento sobre como utilizar elas em nossas lógicas. Muito obrigado por assistir. E qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Obrigado.